E por falar em Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira está acontecendo aí uma cerimônia da troca do comando do 2º Batalhão da Polícia Militar e nós vamos ao vivo lá para o quartel da Polícia Militar onde está a repórter Kelly Martins acompanhando, inclusive, Kelly, uma cerimônia bem diferente do que nós estamos acostumados. Bom dia! Oi, Israel, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação. Eu estou aqui, então, no 2º Batalhão da Polícia Militar de 3 Lagoas, onde acontece uma solenidade bem especial que é a troca de comando. Inclusive, Israel, eu estou aqui em uma pequena sala porque hoje essa solenidade é um pouco diferente do que foi em outras ocasiões. É mais restrita a solenidade, algumas pessoas apenas convidadas, então uma solenidade bem mais tímida por conta aí das medidas de biossegurança. Nesse momento, essa solenidade ainda ocorre. É a passagem de comando do ator do comandante do 2º Batalhão, o tenente, o coronel, na verdade, Gil Alexandre Rocha, que ele está deixando a função de comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de 3 Lagoas e vai assumir, então, o comando de policiamento de área 2, que é o comando responsável pela região leste aqui de Mato Grosso do Sul. Não só o 2º Batalhão, não só 3 Lagoas, cidades vizinhas, mas também cidades como Chapadão do Sul, Bataguaçu, Anaro e Índia. Então, vários municípios aí fazem parte desse comando de policiamento do CPA 2, que é a região leste. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Rosildo Moura, mostrar um pouquinho como que está essa solenidade aqui no 2º Batalhão. Várias pessoas estão participando, autoridades políticas e também o comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que se faz presente aqui. O prefeito também, alguns vereadores, algumas pessoas chegando, várias pessoas estão participando como convidados. A imprensa também, a entrada foi de uma forma mais restrita. Então, quem assume agora, Israel, o batalhão da Polícia Militar de 3 Lagoas, o 2º Batalhão, é o Paulo Ribeiro dos Santos, é o tenente coronel. Ele atuava como assessor no comando geral da PM em Campo Grande e agora estará em 3 Lagoas. E o tenente coronel, Paulo Ribeiro dos Santos, Israel, ele já atuou aqui em 3 Lagoas no ano de 2003 até o ano de 2013. Então, ele já passou aqui pelo 2º Batalhão, já conhece o sistema, já foi tenente aqui na cidade e agora, então, está retornando para assumir as funções aqui em 3 Lagoas. E quem deixa o CPA2 é o Adilson Alves de Macedo, que ficou aí pelo menos 2 anos à frente do CPA2 e agora o coronel Gil Alexandre passa a assumir essa função. O Gil Alexandre, ele atuou aqui como comandante do 2º Batalhão da PM desde março de 2020. Então, pouco mais aí de um ano atuando aqui em 3 Lagoas. O tenente coronel, Paulo Ribeiro dos Santos, que assumiu o comando na manhã desta sexta-feira, ele está aqui ao meu lado, nós vamos bater um papo com ele. O tenente coronel, que já atuou aqui em 3 Lagoas, agora está de volta e eu já começo lhe perguntando, tenente novo comandante, né? Quais são as principais estratégias ou as novas estratégias aqui para a segurança pública da região? Bom dia a todos. Bom dia, Kelly. Nós estamos assumindo o comando do 2º Batalhão e o diferencial é que a gente já atuou no município, atuou na região aqui de 3 Lagoas, Selvíria, Agua Clara, Brasilândia, também Distrito de Brasa. Então, esse conhecimento, esse know-how de conhecimento das atividades principais, as necessidades principais aqui da região, já facilita o nosso planejamento, ok? Mas eu quero ressaltar que o coronel Gil Alexandre fez um excelente trabalho aqui e todos os projetos que trouxeram bons resultados terão sua continuidade, tanto na cidade de 3 Lagoas como na região. Nós somos da região aqui, também os meus familiares são aqui de Andradina, a minha esposa, a Júlia, é daqui de 3 Lagoas, natural de 3 Lagoas. Então, é um prazer enorme a gente estar assumindo o comando e poder retornar à cidade de 3 Lagoas ao 2º Batalhão de Polícia Militar. Missão principal nossa, servir e proteger. Proteger a sociedade que carece de segurança pública, que quer se sentir segura ao sair de suas residências, ao estar no comércio, certo? E o objetivo maior nosso é esse, servir e proteger. É verdade que os outros planos e planejamento e projetos virão, mas como nós ainda estamos assumindo hoje aqui o comando, nós faremos esse planejamento com mais tranquilidade, com mais calma nos próximos dias. Comandante, eu agradeço pelas informações, eu agradeço pela entrevista. Só lembrando que o coronel Gil Alexandre, ele então deixou o comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de 3 Lagoas para assumir o policiamento, o comando do CPA 2, que é o policiamento e o monitoramento da região leste de Mato Grosso do Sul, que agrega assim o 2º Batalhão e diversos municípios, como nós já falamos, Bataguaçu, Anaurilândia e outros municípios, nesse monitoramento e nessa fiscalização. Então, vamos lá.